Já fazem alguns dias desde que a gente se separou daquela manada. E eu estou aqui sozinho agora, perambulando em meio a essa imensidão jurássica. E bota lindo que essa vista cai entre nós. Claro que a gente vai ter que tomar cuidado, porque eu já visualizei aqui até uma carcaça. Ela tá mais à frente ali no rio. Então a gente vai ter que tomar muito cuidado mesmo perante aos perigos que podem surgir. E falando ali da carcaça, aqui está ela. Dá pra ver ali. Bom, a gente já está sem um nutriente pra gente poder crescer um pouco mais. Não estamos ainda 100%, mas quase que aqui na frente, pela nossa facerice, já tem. Temos ali algo que a gente pode utilizar pra crescer um pouco mais. E olha só, a gente pode seguir aqui de repente. Só temos que tomar cuidado, né, pra acabar não sendo devorado. Mas este local que eu tô aqui, pelo que parece, é bem isolado. Então tá tranquilo pra gente tomar água e seguir viagem aqui sem grandes preocupações. Pelo que dá pra ver, o nutriente é logo à frente. Eu acho que tá por aqui, ó. Tem que tomar cuidado. É aqui? É aqui, ó. Encontrei. Beleza? Agora a gente gira aqui, ó. E já se alimenta. Aí, ó. Muito bom. E enquanto isso, a gente fica aqui visualizando para ver se a gente encontra algum outro herbívoro. De repente, a nossa manada... Não, ó. Pode aparecer aí, né? Já tá crescendo ali e o nutriente vai nos nutrir para uma evolução maior. Já temos aqui a primeira amostra de que algum predador passou por aqui. E olha só o que temos. Parece até um... Sitaco? Não parece? Já temos aqui, pelo menos, uma carcassinha indicando que tem um predador. E ali na frente é um predador? Parece que tá agachado. Eu tenho que mostrar que eu enxerguei ele. E é um javali. Caraca, por um momento eu achei que era um predador agachado me observando. Então, tá tranquilo aqui até então. Ele é hostil com a gente? Eu acho que não, né? Ó, não é. E aí, javali? Tranquilo? Ó. Ih, mandou uma cafungada para a gente. Que isso? Pode ficar aí, javali. Vamos seguir viagem. Acho até que eu vi outra carcaça ali, mas tudo bem. Mas olha só. Encontrei aqui uma família de estegossauros. E eles têm até um filhotinho ali junto com eles. Ó, que bonito. Vamos chegar aqui. Claro que eu vou mandar amizade. Tô tentando me comunicar com eles aqui, ó. Vamos ver se eles vão gostar. Amigo? Um mandou ameaça ali, ó. Tá brabo. Esse aqui tá chegando aqui. E aí? O que foi? Ah, mandou um presente, velho. Aí, pulei. Beleza. Obrigado, obrigado. Vou embora. Pode ficar aí com o seu filhotinho. Não quero atrapalhar. Ó, que bonito eles ali, ó. O filhote tá embaixo ali do macho. Olha só, e tem mais um dinossauro aqui na frente. Dessa vez, pelo que parece, é um cerato. Eu já me afastei daquela família. Estão lá pra baixo. E eu tô seguindo por aqui. Vamos ver o que esse cerato aí tá aprontando. Será que ele tá caçando alguém? Olha só ele aqui, ó. E aí, cerato? Manda ameaça. Aí, sou maior que tu, cara. Na verdade, o cara nem tá fazendo nada. Ele tá paradão aqui. E aí? Ih, rapaz. Nossa, é um galimimos. Passou correndo aqui atrás. Galimimos só tá observando. Aí, saiu. Beleza, isso. Sai fora. Ceratossauro. Vai embora. Tudo bem que eu que meio que segui o cara, né? Mas eu queria ver o que ele tava fazendo. Vai que ele tava caçando outro tenonto, né? Vai saber. É verdade. Ih, rapaz. Mas ele veio agora com o amigo. Ih, vieram pra cima. Nossa, corre. O pior é que eu não tô 100% ainda. Eu tô tipo uns 80%. Será que eu consigo encarar dois ceratossauros adultos? Pelo menos parece que são. Nossa, maluco. Eu também não posso ficar correndo à toa. Porque tem um problema que a gente precisa, né? Do nosso... Ah, agora ele vai ver. Ó, se liga, se liga. Cruzaram aqui? Não, voltaram. Isso, vou embora. Bora. É isso aí. Nossa, eu acabei de escutar um estego filhote. Eu acho que era. Será que é aquela família? Vou voltar aqui pra ver. Eu sei que, de repente, eu dou de cara com o ceratossauros de novo. Mas se eles voltaram, é porque pode ser que eles estão indo atrás de outro... Outra presa. Tá, eles não estão aqui. Desapareceram. É, realmente, de fato, foram atrás do esteguinho que eu escutei. Tadinho do estego. Estamos aqui com 88%. Beleza. Pelo menos na fase adulta a gente já tá. Embora ainda, né? Não estejamos completamente. E eu tô recuperando aqui. Tô deitadão. Tô pensando em seguir em frente aqui. Acredito até que eu tenha visto ali um carnívoro mais adiante. Mas eu não tenho certeza. Pode ser que seja um herbívoro. Lá eu tô vendo dois. Olha só. Lá são carnívoros. São dois carnotauros, eu acho, até. Na verdade, são três, maluco. São três ceratossauros. Agora tá pra ver melhor. Mas aonde eu enxerguei não era lá. Era aqui na frente. Ó, tem alguns piteiras passando aqui. Eu vou cruzar pro outro lado. Vamos ver. Chegando aqui, ó. Põe. Dei um pulo. Quase pulei em cima de um piteira. Inclusive, eles cruzaram aqui. Não sei pra onde foram. Ali, ó. Tô vendo um ali. Eu tava pensando em tomar água, mas até nem sei se é uma boa ideia. Porque aqui geralmente passa deima. Pode ser que tenha um ali. Só ele não conseguiu me pegar na passagem porque eu fui muito rápido. Mas pode ser que tenha um na espreita. E maluco, um estegossauro aqui do nada. Novamente um estego perdido. Dessa vez é solitário. Tá aqui, né? Passeando. Não sei pra onde ele tá indo. Até poderia segui-lo. Só que, infelizmente, não é o meu objetivo. Ficar com estegossauros. Vamos deixar ele cruzando ali. Tá. Tô seguindo pra cá agora. Tô pensando até em descer lá pra tomar água. Talvez seja uma boa ideia. Não sei. Estego já foi embora? Já. Tá. Vamos ir por aqui. Pra tomar uma água. E aí depois a gente volta. Agora brotou aqui um galimimimus. Novamente um galimimus. E eu estou aqui agora indo em direção à lama. Dando mais uma voltinha depois que a gente conseguiu ali se recuperar um pouco da nossa sede. Bom, o galimimus tá ali. Parece que ele tá me seguindo. Só que não. Ele meio que vai e volta. Lá na frente tem mais um estegossauro. Caraca. Eita, nossa. Do nada um Omni aqui, velho. É um Omni tóxico. Porque ele tá meio verde ali nas costas. Tem que ficar atento a esse Omni. Sai pra lá, Omni. Bom, ele poderia ter me mordido. Mas não me mordeu. Então tá tranquilo. Eu acho que ele não quer treta. O galimimus tá lutando ali com o Omni. Nossa, derrubaram o galimimus, coitado. Chegou ali mais um filhotinho. Ah, é só uma mãe tentando alimentar o filho. E tadinho que o galimimus foi escolhido. Ó, tem outro filhote aqui, ó. Ah não, é um Hipsy. E aí, Hipsy. Caraca, todo azulão, velho. Tranquilo? Não vai tacar vômito na minha cara, hein. Por favor. Ó, tá todo mundo se reunindo aqui. Tem mais um Omni passando, correndo. E já foi pra lá. Ó, o Hipsy tá meio brabo. E aí, tranquilo? Conversando aqui com os outros meliantes. Chegou agora, do nada, um Bapion, velho. Caraca, isso aqui tá muito aleatório. Um Hipsy, um Bapion, um Estego. Tinha um galimimus, né? Mas se foi... E tá nós aqui. E tá vindo mais alguma coisa. Acho que são comps. Caraca, tá cheio de comp, velho. Olha aquilo. Mó galera, maluco. Não dá pra ver direito, mas... Pelo que dá pra ver pelas silhuetas ali, tem vários. Não sei o que a galera quer, mas... Vamos seguindo aqui, ó. É manada agora? Vamos formar um grupo? Ó, tão chegando. Vambora, então. É manada. Aê! Manada dos herbívoros, galera. Vambora! Tá chegando mais ali, ó. Será que são herbívoros? Não, é um grupinho. Nossa, é um grupinho cerato. Maluco, eu vou ter que enfrentar esses ceratos. Fiquem tranquilos, deixa comigo. Eu posso falecer aqui, mas como um herói. Vamos defender a galera. Isso, vai pra lá. Ó. Toma. Dei a rabada aqui. Aí, toma. 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 Pegou. Aí, caiu. Caraca. Acertei. Nossa, maluco. Do nada, mano. Aí, ó. Toma mordida. Acho que eles estão feridos. Porque eu acertei uns dois. Isso aí, venha. Pode vir pra cima do pai. Os estregos tudo aqui em volta. Mas relaxa. Não precisa de proteção. Deixa comigo. Olha, tá vindo aqui. Ó. Nossa. Aí, dei na cara dele. Beleza? Vamos atrás, vamos atrás. Aí, tô mordendo. Ele tá fugindo. Aí, aí, aí. Tô mordendo. Toma. Toma. Ó a rabada. Um Carnotauro. Do nada. Um Carnotauro, velho. Do nada. E tá vindo outro estego lá no fundo. Nossa, que batalha insana. Derrotaram o Cerato. E eu acho que o Carnotauro tava no meio do mato descansando. E sem querer a treta foi pra cima dele. Ó, tá vindo novamente. Bom, já derrotamos um Ceratossauro, né? Falta... Ah, não. Ele tá vivo ainda. Provavelmente bem machucado. Tá. Tô aqui tentando girar. Beleza? Me afastar um pouco. Não quero ficar muito próximo aqui dos Stegossauros. Vou tentar chamar pra mim a batalha. Porque eles têm alguns filhotinhos pra cuidar. Ó, tá chegando. Beleza. Errei. Ó, tá vindo. Nossa, acertei. Aí. Vamos atrás, vamos atrás. Acertei. Aí, ó. Tô dando mordida. Acertei mais uma. Tá vindo atrás de mim? Não. Toma. Toma. Aí, tô colado nele. Nossa, faleci. Tomei a rabada do Stego. O Stegossauro me eliminou. Não. Eu tava indo tão bem. A gente poderia derrotar pelo menos um Cerato forçando os outros Ceratossauros a devorarem e desistirem da gente. E o Stego foi lá e deu uma rabada e eliminou a gente, velho. Eu falei pra ficarem longe, mas tudo bem. Pelo menos a gente agora vai servir como uma carcaça. E, de certa forma, nos tornamos um herói protegendo ali os Stegossauros, embora eu tenha sido eliminado por um. Mas, beleza. E, bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então, depois dessa nossa pequena saga de Tenontossauros. E eu espero que vocês tenham gostado e se divertido. Não se esqueça aí de deixar seu likezão. E, claro, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Valeu a todos. Até mais e tchau. Fui! Fui!